A palavra. Não é preciso ser um biblicista. Jesus praticá-lo. Como é que ele tratou os pobres? É assim que eu vou tratar. Como tratou os ricos? É assim que eu vou lidar também. Nem contra, nem a favor, esperando a resposta de cada um, a proposta de cada um. Como é que ele tratou os pecadores? É assim que eu vou tratar também. Como ele tratou as meretrizes? Como ele tratou os marginalizados? Naquele tempo não existia LGBTQIA+. Era tudo designado como publicanos, pecadores e meretrizes. Ou era essa ralé de pecadores desprezíveis, como os religiosos diziam, semelhantemente ao que você aprende todo dia? Como é que ele tratou? Tratou com riso, com conversa, com parábolas, com acolhimento, aceitando convites para almoçar, para jantar. Aceitando dádivas, presentes, perfumes, choros nos pés. O derramar do coração, mesmo contra a igreja, na pessoa dos apóstolos, vendo uma mulher quebrar um vaso de alabastro e derramar aquele perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Quando ela ia começando a fazer, o que é que eles disseram? E um dos sinóticos disse que foi Judas que fez a intervenção, porque ele era o tesoureiro. Ele disse, não, 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 vamos guardar esse dinheiro para dar aos pobres. Jesus disse, não a molesteis, deixai-a em paz. Ela está fazendo tudo quanto pode. Está se antecipando para me ungir, para minha própria morte. Não se metam na dádiva desse ser humano, por mais que vocês, no preconceito perverso de vocês, a julguem como mulher, porque, linda e gostosa, seja uma pecadora que está aqui me contaminando. Fiquem longe, não se interponham entre mim e os que eu salvo. Porque a gente vive a da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que sai da boca de Jesus, é o que é vivido por Jesus, encarnado por Ele, praticado por Ele, ensinado por Ele, gestuado por Ele, carrega os modos dEle, os tratos dEle, o jeito dEle, vira carne em mim, vira mente de Cristo em mim. A palavra de Deus tem que estar em mim. Não porque eu decorei com a minha mente, mas porque ela se transformou em caráter. Ela se transformou em paradigma de pensamento. Ela se transformou em projeto existencial e em ambição espiritual. E em alegria e contentamento de prática cotidiana. Esses são os que praticam a palavra de Deus. Esses são os que obedecem ao Pai. Esses são os que conhecem a palavra de Deus. Conheceram a palavra como texto ou como livro? Havia gente, nos dias de Jesus, que dava banho em todos os apóstolos, que eram praticamente iletrados em relação às escrituras do Velho Testamento, com os rabinos, com os sábios e com os escribas de Israel. E Jesus? Você serviu desses outros caras? Mas não. Ele preferiu gente que entendia bem de peixe, bem de culpa, entendia bem de recado, entendia bem de relatividade humana, entendia bem, entendia. Ele chamou essas pessoas, lapidou, foi lapidando, foi lapidando, porque eram ensináveis, eram humildes de espírito, podiam receber a palavra. Agora, os que tinham a Bíblia hebraica, os que tinham o texto das histórias verazes de como o povo de Israel chegou até os dias de Jesus e que chamavam aquilo de palavra de Deus para nunca praticá-la, porque Israel nunca praticou a palavra de Deus. A história de Israel é da desobediência à palavra que eles chamavam de Deus. Então, eles não cumpriram, foram raras as ocasiões. É um profeta aqui, aí morre, aí tem um período horroroso depois. Aí vem um rei, como Davi, um homem segundo com a ação de Deus, mas cheio de falhas também. Aí, quando é sucedido por Salomão, a calamidade, o sincretismo universal, toma conta de tudo, o sábio vira um bruxo, como as históricas nos detalhes. E gerude isso, eu não vou falar agora sobre isso, porque vai chegar a hora de falar, Madu. Os outros já vêm dividindo o reino, a do Baal, o Moló, aquilo, isso, aquilo, cultuando nos altos, botando cultos paralelos, mesmo nos altares e nos templos em Jerusalém. Meu Deus! Israel nunca obedeceu a palavra. Foram indivíduos, profetas, e os que obedeciam eram marginalizados e chamados de hereges expulsos do status quo religioso, como acontece hoje, igualzinho. Até hoje, Israel não obedece o que eles chamam de palavra de Deus. Não obedecem. É um dos países mais distantes e secularizados. Fora aquele grupinho que se ajunta ali nas sinagogas e muros das lamentações, aquilo ali é uma minoria. A grande maioria está noutra. A maioria deles são até ateus, que cultuam a história de Israel. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a divinização de Israel e agora do Estado de Israel. O cristianismo obedece a palavra de Deus? Quem? Quando? Em que era? Em que tempo? Me dá um século de obediência. nesses dois mil anos. Não, num século não. Me dê vinte anos de obediência bonita ao Evangelho. Você não encontra isso. Você vê vagalumes aqui, vagalumes ali, pessoas encarnando a palavra e, em geral, tanto mais quanto a encarnem, mais perseguidas são. Então não adianta nem você dizer ah, eu leio a palavra. Ontem eu estava vendo um cara que me criticou ali no posto. Eu fiz, desceu o pau. Eu fiquei olhando. Aí fui ver quem ele era, um pastor jovem. Não sabe da missa um terço. Não sabe nada. Vai apanhar, coitado, até não poder mais. E eu fiquei olhando. Me dá compaixão. E ele dizendo três coisas que todo crente tem que fazer para não parar de crescer espiritualmente. E eu vendo onde ele tinha sido levado com aquelas três coisas. Se tornou um moco. Boco, moco, como se dizia antigamente. Um cara entupido. Falta compreensão e sutileza. Não tem um poro aberto para nada. Se a primeira coisa, leia a Bíblia todo dia. Se esquecer, volte e leia. A segunda coisa, depois de ler, se ajoelhe e faça uma oração. Nem que seja por alguns minutos. E a terceira coisa, não falte pelo menos a um culto por semana. Se você fizer isso, você vai crescer espiritualmente. aí eu ouvi as coisas que ele escreve, só bobagem e idiotice. Porque é só aquilo que esse tipo de recomendação produz. E eu estou vendo isso há meio século como pastor. Como filhos de crente, eu estou vendo 70 anos. Isso tem a sua ajuda, mas está longe de ser o que faz alguém viver. Para além do pão, para além da angústia, para além do ódio, para além da vingança, para além da raiva. Só a palavra morando em você, vivendo em você, fortemente, o caráter de Cristo em você, como Paulo diz aos gálatas. Só vocês ficando grávidos de Cristo. Só eu ficando grávido de Cristo. Só eu parindo Jesus na minha vida. Todo dia Jesus tem que ser parido. Mais adulto, mais maduro, mais bonito, mais... É o parimento de Cristo em mim. Eu sou um puérporo de Jesus. É o estado de todos os dias. Enquanto eu me alimento nele, ele cresce em mim. Enquanto eu me alimento do genuíno leite espiritual, ele cresce em mim. Eu bebo a sua palavra, meditando, compreendendo como ele é, como ele vive, como ele trata, como ele ensinou a viver, a tratar e a ser. Quanto mais eu introjeto e eu pratico, mais eu mamo na teta eterna do Deus da minha vida e mais parecido com o Filho de Deus eu me torno. Mais ele cresce em mim, mais ele me fortalece, mais ele me enrijece contra o mal, mais ele me amolece para todo bem, mais ele me melhora eternamente. Amém. Porque nem só de pão. Muito menos, e confunda também a palavra de Deus com a leitura da Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, ela é utilíssima. E bem-aventurado é aquele que sabe manejar e compreender bem. Por quê? Especialmente porque os evangelhos de Jesus estão dentro desse livro desde o concílio patrocinado, o primeiro deles, por Constantino. Mas não nasceu assim. Então, como está aqui, e eu quero ler sobre Jesus, sobre tudo, e é depois de ler sobre Jesus e de ter Jesus como eu quiser, eu posso ler a Zohar, eu posso ler a Torá, eu posso ler o Taúd, eu posso ler o que eu quiser, eu posso pesquisar toda a ciência, eu posso fazer o que eu queira. Quando Jesus é o paradigma, é a minha mente, é a minha categoria, é o meu ponto de partida, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de referência, é o meu ponto de apoio, é o meu ponto de chegada. Quando a mente dele está em mim forjada, eu faço como Paulo, eu examino todas as coisas, todas, e retenho o que é bom.